Oi e oi pessoal, tudo bem com vocês? Mami Blatis aqui e sejam muito bem-vindos ao canal. Gente, este daqui é um assunto sério que aconteceu comigo ontem, um assunto muito sério. Eu estava no Adopt Me, tinha algumas amigas que estavam lá jogando comigo, alguns inscritos também que me seguiram lá no jogo para tentar falar comigo. Ok, o que eu estava fazendo na hora? Eu estava ocupando os meus pets para fazer Mega Neon de boneco de neve, que faz muito tempo que era para eu ter feito esse Mega Neon, mas eu nunca fiz, né? Então, eu estou decidindo fazer isso agora. Ok, o que aconteceu nessa hora? Então, eu até fiquei com dor de cabeça por conta disso, até saí do jogo. Como o título já disse, é um golpe novo que estão aplicando no Adopt Me, ok? Apesar de que tem pessoas que querem fazer isso com boas intenções, mas não façam isso, porque isso dá banimento, ok? Independente se for sua boa intenção ou não. Ah, o que eu quero dizer? O golpe é muito simples. A pessoa chega lá no chat e fala, mudo o pet, personalizo e decoro o nome do pet de vocês no Adopt Me. Estava ali nos comentários como vocês podem ver. Isso me revoltou bastante, mas muito, porque é um golpe velho e um golpe baixo, porque tem muita criança que o sonho delas é decorar o nome dos pets. E eu acho isso muito errado, independente se for boa intenção ou não da pessoa. Por quê? No Adopt Me tem muito scanner, tem muita gente que engana, tem muito ladrão. Então, não tem como a gente confiar em qualquer um e dar o pet que essa pessoa simplesmente vai te devolver. Eu fiquei reclamando com a pessoa, eu falei pra ela parar de fazer isso, senão ela ia ser denunciada. E a pessoa, depois de um tempo, ela parou de escrever essa mensagem que decorava o pet, decorava o nome do pet pra deixar mais bonito. E ela parou. E muita gente ali tava acreditando que ela faria isso. Na verdade, ela realmente, depois eu vi, meu amigo que tava lá no servidor, ela realmente pegava o pet por trade e trocava o nome e devolvia. Ok, mas independente, gente, da boa intenção ou não. Não é pra se fazer isso, tá? Porque vocês não sabem com quem estão lidando do outro lado. Vocês simplesmente podem dar o pet, tipo assim, por exemplo, alguém fingir que sou eu. Ok? Aí vocês vão lá e dão o pet pra mim. E eu simplesmente sumo com o pet de vocês, achando que vocês vão, que eu vou trocar o nome do pet de vocês. Entenderam? Então, vocês têm que tomar muito cuidado com isso. É um golpe novo que estão fazendo, tá? Eu já vi fazer isso em outros servidores, de pessoas que se ofereciam pra decorar o nome do pet, tá? E eu acho isso super errado. Bem, se vocês realmente quiserem trocar o nome do pet de vocês, ou decorar vocês, pedem aqui embaixo, porque eu faço um vídeo falando sobre isso e como é que é possível decorar o nome dos pets, ok? Então, pessoal, por favor, não caiam neste golpe, tá? Porque senão vocês vão perder o pet de vocês. Tem muita gente que deu pet hiper, mega raro, neon, mega neon, pra mudar de nome. A outra pessoa falou que ia mudar o nome da pessoa e simplesmente foi lá e deslogou a conta e não devolveu mais o pet. E a pessoa sumiu com o pet. É isso. Então, tomem muito cuidado, independente da boa intenção de vocês e independente da boa intenção de outra pessoa, não façam isso, tá? Eu já caí num golpe, como vocês podem ter visto aqui, um golpe de um inscrito que fingiu ser meu inscrito, tá? Falando assim que ia fazer trade comigo. Eu acabei fazendo a trust trade, trust trade, né? Desculpa. E acabei passando a maioria dos meus pets pra ele. E ele sumiu. Entenderam? Então, não confiem na boa intenção de pessoas. Eu já tomei na cara por causa disso. Eu espero que não aconteçam isso com vocês, ok? E, por favor, também não façam isso, tá? Porque vocês podem ser denunciados por outras pessoas no servidor. Muita gente quis denunciar essa menina apesar da boa intenção dela. No chat, muita gente falou que ia denunciar ela por causa disso, porque é impossível alguém querer fazer essas coisas de graça. Quer dizer, não que seja impossível, mas é muito suspeito, tá, gente? Não faça isso, pelo amor de Deus. Decoração de nomes é só vocês que fazem, ok? Nunca faça pra outra pessoa fazer. Nunca dê o seu pet pra outra pessoa fazer. Busque tutoriais no YouTube de Roblox como é que decora o nome do meu pet, como é que eu coloco o emoji no nome do meu pet, ok? É assim e ponto. Não dê o pet de vocês pra essas pessoas que falam que vão trocar o nome, independente da boa intenção. Enfim, eu repeti muito, mas muito, porque... Me desculpa, tá, gente? Isso eu repeti muito as palavras aqui. Mas, naquele jogo, naquela hora, muita gente confiou na pessoa e deu os pets pra ela trocar de nome. Mas só que a pessoa tinha boa intenção. Porém, na boa intenção, a gente não se confia, ok? Independente de quem seja. Pessoal, desculpem por este vídeo relampago, tá? Era só pra contar pra vocês este novo golpe que tá rolando no Adopt Me. Então, tomem muito cuidado com o golpe de decorar nomes de pets, ok? É isso. Me desculpem por este vídeo. Me desculpem por qualquer coisa neste vídeo. Desculpem as pessoas que ficaram me esperando lá no jogo enquanto eu gravava este vídeo, tá? Enfim. É isso, pessoal. E até o próximo vídeo, tá? Tchau.